Agora uma curiosidade minha, eu em 2020 eu parei de usar filtro, eu uso de vez em quando o filtro é de cor ou aqueles retrô pra minha mesa de café, pra comida e tal, mas filtro pra mim mesma, assim, aqueles de botar na cara, eu não uso não. O motivo que me fez parar de usar é que eu comecei a achar defeito onde antes eu não achava, porque a maioria desses filtros é afina a nariz, dá uma levantadinha aqui, faz não sei o que, a pele fica de tal jeito, então a gente tem uma visão distorcida da gente mesma, né, e isso não me fez bem, foi por isso que eu parei. E eu vejo que tem muita gente dependente de filtro, a ponto de não conseguir postar uma foto se não tiver com filtro, tira foto nos stories com filtro pra postar no feed. Então, tipo assim, é importante a gente prestar atenção se isso tá fazendo bem pra gente, se a gente lida bem, ah, eu uso aqui, mas eu tô bem comigo mesma sem o filtro, ou se isso tá gerando um conflito, assim, né, uma certa insegurança, porque pode acontecer.